Segundo! Oi, pessoal! A gente tá dando uma excursão nessa carretinha! É! 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 Meu pai tá levando! Ele é muito forte! É! É! Segundo! Tchau! Tchau, mamãe! Tchau! Tchau, vovó! Tchau! Beijo, beijo! Vamos desacionar, hein? Filma aí, vovó! Com licença, mamãe! Com licença, mamãe! Com licença, mamãe! Bip! 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 Vamos desacionar! Bip! 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 Tá indo! Gostou de descer? Vem! Só por aqui! Pessoal de caderno! Então vai virar! Viu? Legal? Só que dei! Gostou? O passeio foi demais! Vem, Zé! Vem, Zé! Isso daqui é um tamanho, sabia? Vem, Zé! Vem, Zé! Vamo embora! Vamo embora! Vamo embora! Vamo embora! Vamo, Rebeca! Vê sua meia! Gostaram desse passeio? Vamo! Gostou do passeio, Giovanna? Gostaram do passeio, pessoal! É muuuuut! Você gostou do passeio, Rebeca? Gostei! Sim, vovó! Uuuu! E você, Giovanna? Deixa ele sozinho! Eu adorei! E papai, você gostou de dar o passeio para as crianças? Eu adorei! Só o Azaf, que não quer ir embora! Oi, Azaf! Vamo embora! Não! Você gostou do passeio? Não! Não gostou! Não gostou? Então, vamo embora! Ele vai apanhar 10! Vou botar até 3! E aí? Agora o negócio ficou feio! 2... 3! Anda logo! É do Tio Fabinho! É do Tio Fabinho! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá!